Ai, ai, de férias, peraí, cadê meu amigo? E aí, beleza? Oi! E aí? Nossa, até que enfim a gente se encontrou. É, tá bom. Espera, esse aqui é o seu banco? É, mais ou menos. Nossa, eu vim com essa fantasia aqui, ó. Eu não vim com nenhuma fantasia, mas também, né? Ah, não, o que? Deixa eu falar. Mas agora, o que é aquilo ali? Não sei, eu tava curioso pra ver. Ah, não, não, não. Vamos lá. Vamos. Então, caramba. Isso aqui é uma casa abandonada. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Aqui, olha ali. Aonde? Vai! Aí. Tô preso. É uma casa abandonada. Será que tem baú? Eu acho que não. Vamos ver, vamos... Não, vai na frente. Vai. Eu acho que eu me prendi. Ai, caramba. Eu também, eu também. Sai daí, sai daí, sai daí. Ai. Como que eu vou tirar essas teias daqui? Eu tenho que escovar. Ai, ai, ai. Não, não. Demora muito. Ai, ai. Eu vou tentar tirar aqui. Esse dia tá tão bom. Acordi, mas... Nadar. Exatamente, nadar. Vou explorar. Mas explorar? Eu não trouxe nenhum equipamento pra explorar. Eu trouxe aqui, ó. Uma espada. Uma tocha. Eu vou também. E o frango. Não, eu não. Eu tenho alguns bancos aqui comigo. Hum? Como assim, velho? Pra gente sentar, ué. Tá, então eu vou pegar rápido uma coisa e já volto. Fica aí cuidando. Tá bom. Até. Até. Ai, ai. Eu acho que vai ser legal a gente explorar um pouco. Deixa eu pegar aqui madeirinha. Pegando madeira que é bom. E vamos lá. Aí. Ai, ai. Eu não aguentei. Eu tinha que vir aqui. Ai. Eu tenho algumas madeiras aqui. Aqui, ó. Tão algumas madeiras. Faz um work bem. Tô aqui na casa... Na casa mal sobrada. Vamos botar aquela facinha. Vamos plantar a mão com várias árvores. Ai, cara. Essa carne é muito ruim. O quê? A carne que eu acabei de comer. E tal um monte de árvore aqui pra pintar? Eu também sou se algumas... Muitas mesmo. Vamos lá. Eu sou meio-dia. A gente construiu um abrigo. Antes que fique de noite. E tem alguns monstros. Se a gente usar esse mesmo aqui. Só por algum tempo. Aliás, monstros não, né? Tô com essa casa aí. Porque tá bem estranho. Sim. Mas por que alguém deixaria uma casa abandonada? Eu sei. Só sei. Você tem um work bend aí e uma picareta? Não. Tenho nada disso. Que droga, cara. Espera. Eu tenho um work bend. Sim. Então, põe aí. Põe aí. Agora, eu tenho que construir... Tem madeira? Faz uma picareta pra mim. Não. Fiz pra mim. Então, investe rapidinho. Pra gente construir uma fornalha. Pra assar um bifo pra cada. E onde você consegue pedra? Ah, aqui? Aqui embaixo. E aqui em cima também. Boa. Você pegou? Deu. Peguei. Olha o que eu tenho aqui, ó. Que eu trouxe comigo. É, a gente pode proteger dos mobs. Ok, ó. Vamos colocar essas coisas aqui. Beleza. E a outra também serve. Serve, serve. Aqui, ó. Também. Deixa eu ver se eu consigo construir aí, João. Peraí. Tenho duas aqui. Não, ainda não. Tenho duas aqui. Ah, boa. Joguei pra mim. Joguei. Vou levar. É uma fornalha? Não. Falta mais uma? Falta. Então é essa aqui. Aqui, ó. Peguei essa aqui. Vai dar. Provavelmente deu ou provavelmente não deu. Não. Não. Te deu? Não. Nossa, cara. Onde a gente vai conseguir? Vou dar pedra. Precisa de oito pedras. Ou nove. Não, oito. Não tenho seis. Ai, eu tô com fome. Espera. Aqui tem pedra. É, é verdade. Não sei. Vamos pegar essa casa aqui. Acho que ninguém vai usar. É, nem a gente. Não, a gente vai. Não sei. Deu? Deixa eu ver. Deu. Deu. Aí, eu já consegui. Aqui, ó. Nossa. Então. Ah, pode falar. Nossa. Tá te falando de noite. Nosso bifo tá assando, cara. Não é melhor a gente já ir pra lá? Na verdade, eu acho melhor a gente colocar umas tochas aqui. É, sim. Sim. Eu trouxe algumas tochas aqui. Olha, essa casa eu não sei o que é, mas a gente pode ficar um pouco aqui nessa casa enquanto a gente não constrói um abrigo. Sim, sim. Ai, ai. Então vamos? Olha aquele fio do céu. Tá muuuito bonito. Nossa. Olha aquele bebê vaca. Nossa. Um dia lindo, hein? Uma noite, quer dizer. É. Pegou seu bifei? Ainda não. Ele tá assando. Ai, ai. No próximo rumo, então, a gente pode ser uma cama porque fica a noite acordado. É meio ruim. Meio? Muito. É muito bom. Vem aqui, vem aqui. Ok. Beleza. Ah. Ai, caramba. Corre, corre. Ah, corre. Mata, mata. Ah, caramba. O que é isso? O que é isso? Caramba. Caramba. Nossa. O que que foi isso? Não sei. Mas sei que a gente tá correndo muito perigo. Acum Fake. Cadê? Ah.